E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é marra carica Você vai ser a mulher da minha vida Lá você é Deus R17, você é Deus o bruxo dos padrões Lá você é os sumins Com o ponto de vocês Arrume a sua mala que eu vi pra tirar Você me deixa aqui Pode me tirar a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Se a minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é marra carica Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é marra carica Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala que eu vi pra tirar Você me deixa aqui Pode me tirar a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir E aí